Miguel Rebelo de Sousa, o convidado deste Hora Económico. Miguel, olá, muito boa noite. Olhemos então aqui em detalhe para o discurso do Presidente da República. Começou por dizer o Presidente que esta crise foi pior que as outras, porque a crise económica e social, se o citasse, surgiu num tempo em que as expectativas de bem-estar são mais elevadas do que há 30 anos. Saímos disto de facto com essa sensação que foi a pior crise? Certamente que esta crise, se não foi a pior, foi das piores. Mas eu estou de acordo que foi, se calhar, a pior. E quando o Presidente da República diz isso, diz isso também no seguimento das expectativas que foram criadas juntos portugueses nos últimos 30 anos. Quer dizer, desde que nós entrámos para a comunidade europeia, a sua expectativa é bastante grande em relação ao crescimento português. Aliás, a nossa convergência com a média europeia sempre foi um objetivo. E, portanto, como nós estávamos sempre com esse objetivo em mente, e, de alguma forma, os governos sucessivos que fomos ter nos últimos anos sempre foram governos que, de alguma forma, incentivaram os portugueses é terem uma perspectiva sobre o futuro crescente, de crescimento. O crescimento de salários, de qualidade de vida, de crescimento até de exigências em relação à sociedade como um todo. E, portanto, é que, realmente, eu diria que, para as pessoas que viram as suas condições de vida melhorar ao longo dos últimos 30 anos, numa forma, se calhar, relativamente constante, esta crise foi um grande baque. Foi um grande baque, foi um grande golpe nas suas expectativas de vida, um grande golpe até, se calhar, no que diz respeito às suas expectativas, no que diz respeito às suas pensões e reformas. Não podemos esquecer que, nos últimos 30 anos, a grande parte do crescimento foi sustentado no próprio Máquina do Estado. Nós temos visto que a Máquina do Estado é uma máquina muito presente e com um peso crescente relativamente ao passado. E grande parte das pessoas que trabalham para o Estado tiveram, aqui, grande parte das suas expectativas futuras bastante defraudadas. E não só em relação aos seus postos de trabalho atuais, mas também em relação às suas pensões futuras. E acredito que, nesse aspecto, é muito mais difícil conseguir acomodar isto, acomodar também o desemprego, o desemprego de pessoas qualificadas, que obrigou, e isto depois pode remeter para outra discussão, que obrigou muitos portugueses a emigrarem para, no fundo, encontrarem outras condições de vida, melhores condições de vida. E isso também foi, de uma certa maneira, foi um fraudar das expectativas dos portugueses como um todo. Miguel, ao mesmo tempo que faz essa observação sobre esta ter sido a pior, justamente por causa dessa, como percebemos a ver, essas expectativas de bem-estar, que pareciam dadas por adquirido, veio falar contra os profetas da desgraça, o Presidente da República, dizendo que não contassem com ele para continuar esta cultura do miserabilismo, não contém com ele para semear desânimo ou pessimismo, deixe-se isso aos profetas do miserabilismo, se assegurarmos estabilidade política e governabilidade, se definirmos a sustentabilidade, podemos festejar confiança no futuro. Como é que interpreta esta declaração? É olhar para as próximas eleições? Sim, eu diria que sim, mas acho que, antes de mais nada, também temos que, o Presidente da República, também não pode ser ele um profeta da desgraça, quer dizer, quando ele faz esse discurso e diz isso no discurso, acho que ele próprio também tem que, ou a própria posição que ele desempenha, faz com que ele tenha que ser um sinal, um sinal para os portugueses, que não seja um profeta de miserabilismo, portanto, eu nunca esperaria que eu fosse um profeta de miserabilismo, e longe disso, e ainda bem que não o é, mas, claramente, ele quando me faz esse discurso, ele está orientado aqui, está orientado nas próximas campanhas para as legislativas. É isso que no fundo está a querer dizer, não vamos agora criar aqui a ideia de que isto é tudo miserável e que o país passou por um período de miséria e que vai haver miséria e no futuro também recebe, e portanto, está tudo peço. No entanto, as mensagens que se têm levado à campanha, quer do lado da coligação, quer do lado do Partido Socialista, nenhuma nem outra, são mensagens pela positiva. da coligação, é uma mensagem de se o Partido Socialista volta, vamos voltar, me limita a ter a troca em Portugal, do lado do Partido Socialista é este governo deixou Portugal num Estado miserável. Sabe que o problema é que é mais fácil ser destrutivo do que construtivo, não é? Sim. E portanto, aqui, numa época de pré-campanha, é muito mais simples para cada uma das forças, no fundo, destruir os argumentos do adversário e destruir os argumentos do adversário, criando sobre eles ou sobre as suas propostas, um manto, digamos assim, de... Ah está, de miserabilismo, de dúvida, de falta de credibilidade, do que propriamente, pela positiva, vir a terreno que propor propostas, medidas, que de alguma forma sejam construtivas e que nos deem a nós uma visão diferente sobre aquilo que cada um quer. É muito mais fácil destruir o adversário do que dizer algo de diferente. e por isso, eu acho que não é nada novo, não é nada que não tenha acontecido em campanhas eleitorais anteriores, mas, quer dizer, claramente, vai ser esse o discurso que vamos ter nos próximos meses. Cavaco Silva, foi acusado pelo Partido Socialista hoje, nas palavras de Ferro Rodrigues, que estivemos a ouvir há pouco, de ter omitido, de alguma forma, aquilo que foi o impacto do que considera-se terem sido políticas de empobrecimento do país e disso não ter estado aqui no último discurso do Presidente da República. Ao mesmo tempo, o Presidente retira a expressão espiral recessiva que tinha usado em 2013 e diz que, afinal, Portugal não entrou numa espiral recessiva. Cavaco Silva está e a expressão é minha a levar a coligação ao colo às semanas das eleições, como diz Ferro Rodrigues. Eu acho que temos de escolher para um enquadramento um bocadinho mais abrangente. É o último discurso de Cavaco Silva como Presidente da República no deste de Portugal, no deste de Junho, no deste de Portugal. Acredito que também Cavaco Silva nunca quisesse, se tivesse, a não ser que fosse algo que fosse impossível de evitar, eu admito que ele nunca quisesse ter um último discurso que não fosse um discurso positivo e um discurso de motivação para os portugueses, dizendo aos portugueses que nós passámos por um percurso difícil, foi um caminho complicado, mas nós conseguimos ultrapassar este desafio, estamos no bom caminho e por este bom caminho devemos continuar. Portanto, eu acredito que tem sido muito também nessa tónica. Também é verdade que a Cavaco Silva pertence a uma família política. A Cavaco Silva nunca poderá ser acusado de não ter sido de alguma forma leal, digamos assim, aos próprios, à própria camisola partidária que ele tem. Eu diria, quando dizemos não vamos vola ao colo, nunca foi muito diferente no passado. É verdade que ele no passado recente falou da espiral recessiva como sendo um risco. Também é verdade que havendo esse risco de espiral recessiva, que eu na altura também compreendi que fosse de facto algo que pudesse vir a acontecer com uma probabilidade muito forte. Também é verdade que hoje temos uma situação melhor do que estávamos em 2013. E por isso não me choca longamente, não é uma coisa que seja, digamos assim, muito estranhar, Cavaco Silva e dizer que conseguimos passar a espiral recessiva. Podemos dizer que se teve um custo elevado para os portugueses e um custo elevado para a economia e para a sociedade portugueses, sim senhor, verdade. Mas, agora, se estamos a dizer que esse custo é um custo que de alguma forma teve, dizemos que esse custo é um custo que não valeu a pena, não sei se podemos dizer isso, porque de facto nós estamos melhor hoje do que estávamos no passado. E não sabes qual é a alternativa do passado. E a alternativa necessariamente não poderia ser necessariamente melhor. Portanto, eu compreendo que Cavaco Silva tenha tido essa abordagem, compreendo também a posição de Fé Rodrigues. É verdade que para Fé Rodrigues fazia muito mais sentido que Cavaco Silva tivesse também enaltecido todos os problemas, todos os impactos e de alguma forma todo o enquadramento que a sociedade portuguesa viveu nos últimos anos que realmente como já conhecemos Que em alguns casos ou em muitos casos configura o drama social, não é? Exatamente, foi um drama social para muita gente. Miguel, ganho quem ganhar há um caderno de encargos, foi outra das mensagens do Presidente da República à cabeça em termos de estabilidade política e governabilidade foram os requisitos formais identificados pelo Presidente da República. é no fundo a repetição da mensagem de que dará posse apenas a um governo maioritário? Não. Ou já é uma moderação dessa expressão? Não, eu acho que é uma moderação dessa expressão. Acho que Cavaco Silva, acho que também foi criado um bicho-papão, tentou-se passar uma mensagem que foi basicamente Cavaco Silva, se não houver uma maioria inequívoca, Cavaco Silva não vai dar posse a um governo e por essa via vamos ter instabilidade no país, isto vai ser o caos. Acho que mais uma vez isso é apenas uma tentativa de criar aqui uma dúvida uma dúvida que Cavaco Silva à sua boa maneira nunca vai clarificar porque ele acha que não tem que clarificar nada, não faz sentido clarificar. E portanto, como ele não clarifica, isso ajuda ainda mais a criar esse mito. A mim parece-me que isso não irá a tudo acontecer porque Cavaco Silva não é pela sua personalidade, pelo seu perfil e pela sua forte crença de que não pode ser um fator de instabilidade, não vai ser ele que vai criar essa instabilidade no país. Portanto, o que vai com certeza é tentar criar uma ponte para que qualquer que seja o governo que seja eleito de alguma forma criar uma ponte para haver alguma convergência, haver algum acordo para ver se é possível criar condições para haver um governo mais robusto, mas quer dizer, não vai ser ele que vai dar uma forma por isso em causa. E as eleições, quem será, quem será vencedor das eleições, com certeza que será quem vai criar o governo. Não estou a ver que a Cavaco Silva vai fazer de outra maneira e teria muitas surpresas se por acaso acontecesse o contrário. Legal. Há também aqui algumas questões mais laterais ao discurso do Presidente da República, nomeadamente a condecoração de Fernando Teixeira dos Santos. Ora, foi Fernando Teixeira dos Santos que no fundo precipitou a Portugal para o resgate e temos que por mais com a declaração dos juros nos 7%, acabou por levar à queda inclusivamente do governo. Foi um elogio discreto que a Cavaco Silva foi a Fernando Teixeira dos Santos. Eu penso que... Desconfortável de certa forma para o Partido Socialista. Claro, desconfortável para o Partido Socialista. Eu penso que não foi assim tão discreto quanto isso porque de certa maneira como na Gial no dia 10 de junho um discreto não é. Agora, e que foi um elogio também todo acordo que foi um elogio Teixeira dos Santos mal ou bem como disse, isto aqui agora depende da perspectiva das pessoas. Quem seja defensor do antigo governo e da forma como o antigo governo estava a governar Portugal acha que Fernando Teixeira dos Santos teve mal. Agora, quem tem uma perspectiva um bocadinho diferente e pensa que Teixeira dos Santos acabou por permitir que Portugal tivesse uma saída porque senão nós íamos entrar numa situação que poderia ser muito parecida com a da Grécia e há quem acredite isto desta maneira que Teixeira dos Santos acabou por ser um fator importante para conseguir que Portugal entrasse por um caminho enverdar-se por um acordo que permitisse Portugal estar onde está hoje porque senão provavelmente eu confesso que digo que Teixeira dos Santos podia ter feito isso mais cedo ou seja nós podíamos ter pedido apoio à Troika um bocadinho antecipadamente porque de facto nós arrastámos um bocado mais o processo o que fez com que nós tivéssemos em condições um bocadinho mais fracas para podermos entrar em negociações com a Troika tivemos que ser só quem não queria ver é que não o via e acho que de facto Teixeira dos Santos esteve bem no sentido de que de facto tomou a decisão e era preciso alguém tomar a decisão porque o primeiro-ministro não ia tomar essa decisão e portanto desse ponto de vista Teixeira dos Santos foi essencial podia se calhar ter feito um pouquinho mais cedo e tinha se calhar de alguma forma poupado aos portugueses um pouco esse arrastamento da situação Esta condecoração acontece também numa altura em que foi reavaliada a medida de coação a José Sócrates com o desfecho que se conhece com o José Sócrates a recusar a pulseira eletrónica elogiar o ministro das finanças que no fundo dificultou a vida ao primeiro-ministro neste momento tem um peso especial negativo para o PS Não acho que nós também tínhamos que separar as coisas a Cavax faz com decorações normalmente no dia 10 de junho e portanto independentemente podíamos não estar a falar de mais nada faz dia 10 de junho e acabou é óbvio que o PS tem alguns mixed feelings em relação a Teixeira dos Santos e isso faz com que fique um bocadinho incomodado quando se enaltece ou quando se condecora Teixeira dos Santos não quer dizer que seja tudo o PS também temos que perceber que dentro do próprio PS há pessoas que identificam-se muito mais com o Fernando Teixeira dos Santos e com a ação do Fernando Teixeira dos Santos do que com outras pessoas e tal como com José Sócrates há muitas pessoas que se aproximam muito mais do que é que foi a governação do José Sócrates do que outras acho que são processos completamente diferentes o José Sócrates está na cadeia por razões que não têm nada a ver com a ação de Fernando Teixeira dos Santos com o Ministro das Finanças ainda temos que ver o que é que vai sair desse processo diria que esse processo está a demorar muito mais tempo daquilo que era desejável e convinha para o bem-estar do Estado de Direito e bem-estar da Justiça em Portugal que esse processo fosse bastante mais pedido nós não podemos continuar a ter um ex-Primer-Ministro preso sem uma acusação formada sem saber exatamente porquê e com constantes notícias a aparecer nos jornais com novas notícias e com novas suspeitas e novas provas não se materializam e com fugas de informação do inquérito ainda por cima é que essas fugas de informação não ajudam realmente Miguel António Costa foi o ausente deste dia 10 de junho ele está a passar o 10 de junho o dia de Portugal fora de país com a comunidade de imigrantes é também um sinal de que António Costa provavelmente ou já vê que é um presidente da República de saída ou então quis marcar de facto aqui também uma posição sim eu diria que António Costa correndo risco está a ser injusto deve ter aqui tentado mostrar aqui uma posição forte António Costa desde sempre nunca foi grande defensor não só da política mas também do discurso da ação deste presidente da República sempre foi dissonante sempre achou que Cavaco Silva estava no fundo muito junto coordenado com a coligação era uma constante no discurso de António Costa António Costa também foi ele que lançou a ideia de que Cavaco Silva não irá dar posse a um governo minoritário portanto digamos que a relação de António Costa com a Presidenta da República não é uma relação saudável e António Costa ainda vai ter que conviver mesmo partido do pressuposto António Costa ganha as eleições legislativas ainda vai ter que conviver com Cavaco Silva durante os bons meses e portanto António Costa também tem que se pôr do ponto de vista institucional nessa posição acho que lhe ficava bem ir ao 10 de junho como nós acharíamos normal e se lutar em todos os dias da oposição poderem estar presentes no dia 10 de junho ele teve outra opção é uma posição e é uma posição que temos que respeitar mas quer dizer não lhe ficava nada mal se estivesse presente no dia em que condecoram por exemplo um ex-ministro das finanças do PS Miguel muito obrigada pelo comentário comentário de Miguel Rebelo de Sousa o discurso do Presidente da República Cavaco Silva o último feito por este Presidente no dia 10 de junho